E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress Navego numa rua Sem stress Descomplexadamente espiritual A ver tudo aquilo Que me acontece Não há nada na vida Mais natural O vento que sopra na cara Vem lembrar Com a certeza que hoje O vento é norte Que só muda quem Quiser mudar Viajar a sul E procurar a sorte E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira E agradece Sem stress Sem stress E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress Pés sobre a areia Enraizados no chão Energia de uma vida Curta que dói Há um espaço Há um espaço grande No meu coração Para poder acordar Quando um dos nossos já foi E por mais voltas que der a tua vida E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress Sem stress E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress Na muda da estação Só muda um coração Que viva de emoção Sem medo Na busca da perfeição Habita a desilusão Parado é um coração Perdido E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress E por mais voltas que der a tua vida Ela respira e tu respira e agradece Sem stress Sem stress Tchau, tchau.